E aí, mano? Eu nem falei nome, velho, oxe. Nossa, mano, assim cê... Eu não deixava, não deixava. Gosto tanto do meu bom velhinho, tá ligado? Tava até esperando o próximo Natal pra poder sentar no colinho dele e pedir presente, mano. Caralho, o Zé pegou a moto e foi embora. A moto foi embora. Ela nem suportou, mano. Não aguento mais vocês, foda-se. Eu vou sair aqui, vou ali, vou ali. Você vai embora, gente.